Seja aquilo que Deus quiser Louvado seja o Senhor Louvado a pátria imortal Bem-vindo ano 2000 Viva, viva Portugal Deus criou a humanidade Deus criou o universo O futuro a Deus pertence Cantei comigo este verso Chegamos ao ano 2000 Viva o homem e a mulher Daqui para a frente Seja aquilo que Deus quiser Chegamos ao ano 2000 Viva o homem e a mulher Daqui para a frente Seja aquilo que Deus quiser Chegamos ao ano 2000 Viva o homem e a mulher Daqui para a frente Seja aquilo que Deus quiser Chegamos ao ano 2000 Viva o homem e a mulher Daqui para a frente Seja aquilo que Deus quiser Chegamos ao ano 2000 Viva o homem e a mulher Viva o homem e a mulher Daqui para a frente Seja aquilo que Deus quiser Chegamos ao ano 2000 Chegamos ao ano 2000 Chegamos ao ano 2000 Viva o homem e a mulher Viva o homem e a mulher Daqui para a frente Seja aquilo que Deus quiser Quando chego à minha casa do trabalho Depois dos compromissos eu quero a relaxar Tomo o meu banho, bebo um cafezinho quente Doeço música ambiente no conforto do meu lar Minha mulher espera bem perfumada E começa a desgarrada E o tempo passa a voar Da meia-noite nem nos lembramos da fome Só depois da uma hora é que a gente vai jantar A gente vai jantar depois da uma Depois da uma, depois da uma A gente vai jantar depois da uma Depois da uma, depois da uma A gente vai jantar depois da uma O jantar só eu que faço A cozinha é la carrupa A gente vai jantar depois da uma O jantar só eu que faço A cozinha é la carrupa Eu não dispenso o meu jantar caseiro Ele tem todo o tempero da nossa grande paixão Nosso petisco é muito bem temperado Uma pitada de pecado e outra de sedução Enquanto o fogo esquenta ao fundo da panela Eu esquento o fogo dela mexendo bem devagar E é por isso que o nosso jantar demora E só depois da uma hora é que a gente vai jantar A gente vai jantar depois da uma Depois da uma, depois da uma A gente vai jantar depois da uma Depois da uma, depois da uma A gente vai jantar depois da uma O jantar só eu que faço A cozinha é la carrupa A gente vai jantar depois da uma O jantar só eu que faço A cozinha é la carrupa A gente vai jantar depois da uma O jantar só eu que faço A cozinha é la carrupa A gente vai jantar depois da uma A cozinha é la carrupa A gente vai jantar depois da uma Depois da uma, depois da uma A gente vai jantar depois da uma Depois da uma, depois da uma A gente vai jantar depois da uma O jantar só eu que faço A cozinha é la carrupa A gente vai jantar depois da uma O jantar só eu que faço A cozinha é la carrupa A gente vai jantar depois da uma O jantar só eu que faço A cozinha é la carrupa A gente vai jantar depois da uma, já faço eu que faço a cozinha lá que arruma A gente vai jantar depois da uma, depois da uma, depois da uma A gente vai jantar depois da uma, depois da uma, depois da uma A gente vai jantar Fui tão feliz em tu puerto Que o coração se desprezou De seu corpo e de sua piel Como uma ola, o amor mesmo a minha vida Como uma ola, de seu fogo e cariça De sua blanca e de sua blanca e clara e cola Como uma ola Sou solteiro e bom rapaz Vivo num apartamento Ainda sou muito novo Para pensar em casamento Comvido minhas amigas Para comer e para dançar Mas demoro muito tempo A preparar o jantar Eu sou mestre da culinária E sei enfeitar a travessa Vou comprar uma panela de pressão Para ver se eu cozinho mais pressa Eu sou mestre da culinária E sei enfeitar a travessa Vou comprar uma panela de pressão Para ver se eu cozinho mais pressa Eu sou mestre da culinária 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 Sei que sou bom cozinheiro Aprendi coisa belinha Mas confesso que me faltam Eu sou mestre da culinária Eu sou mestre da culinária Para ver se eu cozinheiro Para ver se eu cozinho mais pressa Eu sou mestre da culinária 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 Legenda Adriana Zanotto